Miguel Ángel Ramírez, Rogério Ceni, Mano Menezes, Felipão, Thiago Nunes, no vídeo de hoje do canal do Nicola te explico quem tem chance e quem não será contratado em hipótese alguma pelo São Paulo que está em busca de treinador. Também quero falar sobre o Flamengo e Rogério Ceni voltou a estar ameaçado no rubro negro depois da derrota para o Atlético Paranaense. Sobre o Internacional, vitória no Grenal e chances muito grandes de título de acordo com os especialistas. Preciso falar ainda sobre o Atlético Mineiro? Jorge Sampaoli pode ser demitido? E se for, qual o valor da multa recisória? Para completar também quero te falar sobre Lisca Doido e a segunda-feira é decisiva para a permanência dele ou não no América Mineiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, ótima semana para todos vocês, muito bacana ter vocês mais uma vez por aqui. E antes de começar a passar todas as informações, pedi para vocês se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscrevas e aproveite para ficar de olho nessa dica bem legal que eu tenho para vocês. Bora contar para você que esse vídeo é patrocinado pela AG Club 7.bet, uma casa de apostas brasileira com mais de 8 anos no mercado e que tem como embaixadores Aluísio Chulapa e Milene Domingues. Na AG Club 7.bet você aposta com segurança e encontra as melhores cotações do mercado e o melhor. Em todas as apostas que fizer, você recebe o crédito de aposta de volta. Isso mesmo, ganhando ou perdendo você ainda recebe uma quantia de volta para aproveitar ainda mais as opções disponíveis de apostas no site. Tem futebol, basquete, esportes, entre outros. Acessando agora o link na descrição desse vídeo você ganha R$7,00 de crédito de aposta, sem rollover e garante mais 100% e até R$200,00 a mais no seu primeiro depósito. Então entre na AG Club 7.bet, cadastre-se e comece a apostar agora mesmo. Bora começar o vídeo falando sobre o Elisca Doido, que tem uma segunda-feira decisiva. Ele tem encontro marcado com o presidente do América, o Marco Salum, para definir se fica ou não no Coelho para o restante da temporada ou para o início da temporada de 2021. Vale a lembrança de que o Campeonato Brasileiro da Série B termina nessa semana, na sexta-feira. Ocorre a última rodada, o América já garantiu o acesso e agora disputa com a Chapecoense o título da Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato do Elisca termina agora no fim do mês de janeiro, por isso há necessidade da prorrogação ou não do contrato. Novela que já se estende pelas últimas semanas. Desde novembro o Salum tenta convencer o Elisca a ficar. Conversei com o Salum antes de gravar esse vídeo e o presidente do América disse o seguinte, abre aspas, Tem chance de ficar. O Salum também me confirmou que nos últimos dias o Elisca andou recusando algumas propostas. Entre os interessados, alguns times da Série A, um deles o Bahia. E o Elisca teria dito não ao Bahia com a perspectiva de ficar no América. O Coelho, por sinal, já ofereceu o dobro do salário para que o Elisca renove seu contrato. Se ele aceitar essa renovação com o dobro do salário, vai ser o treinador mais bem pago de toda a história do América Mineiro. Algo justificável graças a excelente campanha que o Coelho fez ao longo da Série B. Time que subiu mesmo tendo folha salarial bem inferior ao de vários outros. E que preparou vários jovens talentos que podem render bastante dinheiro para o América no futuro próximo. Ah, e só para completar, além do Bahia, o Elisca também foi sondado pelo Fluminense, que segue sem treinador. E tem o Marcão como técnico interino. Você, torcedor do Tricolor Carioca, gostaria de ver o Elisca doido comandando seu time? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que vive semana decisiva. A começar pelo confronto contra o Santos, que deve mandar um time completamente em reserva para fazer um jogo adiado de várias rodadas atrás. E esse jogo é decisivo também para Jorge Sampaoli, que queimou legal seu filme com os torcedores do Atlético Mineiro, especialmente depois da derrota feia, no sábado, por 3x2 para o Vasco da Gama, em São Januário. Já tem muito torcedor do Atlético e até alguns dirigentes pedindo a demissão de Sampaoli. O contrato só termina em dezembro de 2021 e eu quero te falar o valor da multa recisória, caso o Atlético decida pela dispensa do técnico argentino. Antes, só preciso te contar algumas das justificativas daqueles que querem o adeus de Sampaoli. Falta de padrão. Apesar de já estar há bastante tempo trabalhando com o Atlético, Sampaoli não consegue estabelecer um padrão para esse time. Escalações. Ele não repete escalações e muitas das vezes, quando a gente acha que ele já encontrou o time, ele sai mudando. Ambiente muito ruim. O Sampaoli cria um ambiente de competitividade total, que muitas vezes faz com que o elenco não esteja unido como se imaginaria. Pouca utilização das categorias de base. O Atlético Mineiro tem sido um bom formador de atletas da base e o Sampaoli tem virado a cara para vários desses garotos. E por último, custo-benefício. O Sampaoli é hoje a figura mais bem paga do futebol de brasileiro. Te contei isso outro dia. Ele ganha 400 mil dólares por mês. Esses 400 mil dólares sem qualquer barração cambial. Ou seja, hoje o salário do Sampaoli é de 2 milhões e 200 mil reais. Te prometi agora há pouco contar qual seria o valor da multa rescisória caso o Atlético não queira ficar com o Sampaoli até dezembro e queira dispensar. O valor da multa rescisória é de 800 mil dólares, que equivalem a dois meses de salário. 800 mil dólares multiplicando para a nossa moeda equivalem a 4 milhões e 400 mil reais. Será que o presidente Sérgio Coelho teria moral, teria coragem de dispor de toda essa grana para dispensar o Sampaoli? Eu não acredito. Aí só para completar sobre o Galo, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, 54 pontos conquistados, um jogo a menos do que o Internacional. A diferença hoje é de 8 pontos. Se o Atlético vencer o Santos, diminui para 5 pontos essa diferença em relação ao líder. E o que poderia pesar a favor do Atlético é a tabela ligeiramente mais tranquila do que a dos rivais. O Atlético ainda enfrenta o Fortaleza em casa, o Goiás fora, o Fluminense fora, o Bahia em casa, o Sport fora e o Palmeiras como mandante. Bora falar agora sobre o Flamengo e Rogério Senne, que voltou a ter seu nome bastante cornetado pelo torcedor depois da derrota desse domingo por 2 a 1 para o Atlético Paranaense em Curitiba. O Atlético está na frente com um gol do Abner aos 26 do primeiro tempo. O Gustavo Henrique, de cabeça, garante um empate ao Flamengo ainda na primeira etapa. Gol marcado aos 34. E o Renato Kaiser, sempre ele, deu números finais a partir da vitória do Atlético Paranaense num jogo em que o Flamengo não foi bem. E o Rogério Senne, mais uma vez, foi muito contestado por torcedores e até por jogadores. O Gabigol claramente não gostou de ter sido substituído. Depois do jogo, na entrevista coletiva, o Rogério Senne minimizou esse episódio e disse, inclusive, que concordou com a reclamação do Gabigol. Ele disse o seguinte, abre aspas, não houve nenhum desentendimento. O Gabriel saiu reclamando porque deu muitas opções, mas não recebeu as bolas. E eu até dei razão a ele. Nós realmente tivemos chances, tanto com Vitinho e Everton, de dar a bola para ele, mas não conseguiram receber essa bola. Bom, enfim, Rogério Senne tentando passar o pano, mas as coisas não andam boas para ele. Treinador que tem seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas à frente do Flamengo. Já acumula duas eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores da América. E se não vencer o Campeonato Brasileiro, pode sim ser demitido pelo Flamengo. A situação do rubro negro, depois da derrota, acompanhada da vitória do Internacional contra o Grêmio, a situação deu uma bela complicada para o Flamengo. O Flamengo hoje aparece na terceira colocação com 55 pontos ganhos. São sete de desvantagem em relação ao Internacional, com um jogo a menos, é bem verdade. Só que esse jogo vai ser disputado nessa quinta-feira no Rio Grande do Sul contra o Grêmio. Nunca é fácil vencer o Grêmio no Rio Grande do Sul. Alguém pode estar perguntando, mas será que o Grêmio não vai facilitar a vida do Flamengo? Até para que o Flamengo possa rivalizar com o Internacional na briga pelo título? Pode ser, é uma possibilidade. Mas eu não contaria com essa história, pelo menos de forma antecipada. Se o Flamengo não vencer, se o Flamengo, por exemplo, perde para o Grêmio e leva sete pontos de desvantagem para o restante do campeonato. Imagino que vai ficar bem complicada a situação, tanto para o Rogério Senna quanto para o Flamengo e os jogadores que estão devendo nessa temporada. Só para completar, quero te contar sobre a tabela do Flamengo daqui até o fim do campeonato. Depois de visitar o Grêmio, o Flamengo vai ao Recife enfrentar o esporte, recebe o Vasco da Gama, visita o Red Bull Bragantino, recebe o Corinthians, recebe o Internacional, jogo na penúltima rodada e o confronto da última rodada é contra o São Paulo no Morumbi. Bora falar agora sobre o Grenal, que terminou com vitória do Internacional 2x1 em cima do Grêmio, quebrando um enorme tabu. Eram 11 jogos sem vitória do Colorado, com seis triunfos do Grêmio e cinco empates. E o 2x1 foi construído nesse domingo de virada. O Jean-Pierre abriu o placar a favor do Grêmio no segundo tempo, o Abel Hernandes fez o 1x1 e nos acréscimos aos 52 no segundo tempo, num pênalti que eu não teria marcado, o Edenilson bateu e converteu, assegurando o oitavo triunfo consecutivo do Internacional no Campeonato Brasileiro. São nove vitórias em sequência, se a gente contabilizar também aquela vitória contra o Boca Juniors, que acabou determinando a eliminação do time na Libertadores da América. Com isso, o time do Abel deu um enorme passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro. São quatro pontos de vantagem do Inter em relação ao São Paulo, que é o segundo colocado, sete pontos de vantagem em relação ao Flamengo, que é o terceiro, e oito pontos à frente do Atlético Mineiro, que é o quarto. O Palmeiras e o Grêmio aparecem completamente fora dessa disputa, nem vamos computá-los nessa briga. Quero te contar agora como é que andam as projeções matemáticas para especialistas no assunto. Começando com o Tristão Garcia, que é um matemático bastante reconhecido no mundo do nosso futebol. Para ele, o Internacional aparece com 75% de chances de título, contra 10% do São Paulo, 7% do Atlético Mineiro e apenas 6% para o Flamengo. Já o 538, site americano de projeções matemáticas, muito utilizado pela ESPN, aponta o Internacional com 68% de chances. O Flamengo é o segundo com mais chances para o 538, com 16%. O Atlético Mineiro tem 8% e o São Paulo apenas 7%. Então, tanto o Tristão Garcia quanto o 538 veem o Internacional como o real candidato, o grande candidato ao título, especialmente depois de mais uma vitória. O Inter, que tinha uma semana decisiva, fez 5x1 no São Paulo, no Monumbi, e conseguiu bater o Grêmio de virada por 2x1. Jogo eletrizante, muito interessante, e o Renato Gaúcho saiu revoltado. E o fato de o árbitro ter ignorado um pênalti em cima do Ferreira, o fazem ter vontade de não escalar mais time titular daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Renato disse que vai conversar com o presidente Romildo Bolzã, e se o Romildo autorizar, ele vai escalar apenas o time Sub-23 daqui até o fim do Campeonato Brasileiro, para que ele possa se preparar para a Copa do Brasil, o Grêmio enfrenta o Palmeiras na grande final. Duvido que o Renato faça isso, até porque o Grêmio precisa de uma boa colocação para não correr o risco de não ficar fora da Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Para completar, quero te contar que o Internacional volta a campo no domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, tendo a possibilidade de abrir ainda mais vantagem para os seus concorrentes. Quero fechar o vídeo falando sobre o São Paulo e a busca por um novo técnico. Te contei no vídeo desse domingo, aqui no canal do Nicola, que o São Paulo ainda não demitiu o Fernando Diniz, mas decidiu ir à busca no mercado por um treinador. E agora eu quero dar uma atualizada nessa situação, para dizer quais nomes interessam e quais são cartas fora do baralho. Tenho notado que vários São Paulinos gostam da ideia da contratação do Thiago Nunes. Mano Menezes, Felipão, são outros treinadores brasileiros muito questionados. Eu fiz uma live aqui no canal do Nicola nesse domingo e vários São Paulinos perguntaram sobre esses treinadores. E eu repassei essa pergunta para duas fontes minhas dentro do São Paulo conseguir alguma apuração importante, para que você consiga entender o que pensam hoje o presidente Júlio Casares, o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, e também o Muricy Ramalho, que é o coordenador de futebol do São Paulo. Thiago Nunes, Felipão e Guilhermo Barros Esqueloto estão descartados. Vou repetir. Thiago Nunes, ex-técnico do Corinthians, Felipão, atualmente técnico do Cruzeiro, e Guilhermo Barros Esqueloto, que já foi técnico do Boca Juniors e estava nos Estados Unidos, estão descartados. Não agradam, não interessam à diretoria. Outros nomes que foram especulados nos últimos dias, do Mano Menezes e do Diego Aguirre, eles não fazem parte do primeiro rol de opções do São Paulo. Não dá para descartar por completo, mas nesse primeiro momento não serão consultados, não haverá conversa com eles. A diretoria do São Paulo hoje se debruça no estudo, na avaliação de técnicos estrangeiros. Vou te dizer mais, informação importante que eu queria dividir com vocês. Já houve uma primeira consulta de um representante do São Paulo, a Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol, que estava até dezembro do ano passado no Independiente Del Valle. A informação que todo mundo tem é que o Ramírez já se acertou com o Internacional. De qualquer maneira, São Paulo resolveu procurar o Ramírez para entender como é que está essa história. Se o Internacional for campeão, o Abel fica para o restante da temporada? O Ramírez tem a confiança? O Ramírez tem a garantia dos dirigentes do Inter que assume a partir de março? Não obtive resposta do São Paulo em relação a esse primeiro contato, mas posso te assegurar que uma pessoa do São Paulo já procurou o Ramírez para tentar entender essa situação. O nome do Ramírez agrada demais ao presidente Júlio Cazares e também conta com o aval do Belmonte e também do Munici Ramalho. E em meio a essa consulta, o Ramírez tem um nome curioso. Lembram do Sierra, que foi jogador do São Paulo? Pois bem, o nome dele foi sugerido ao Tricolor e os dirigentes do São Paulo quiseram dar uma conferida, uma analisada em como anda o currículo do treinador de 52 anos de idade, que já passou pelo Al-Wit-Had, esteve no Al-Ali, esteve no Colo-Colo e disputou na temporada passada foi o treinador do Palestino com 13 jogos e 7 vitórias. Não estou falando que o Sierra será contratado pelo São Paulo. A informação que eu estou trazendo é que ele foi sugerido aos dirigentes do São Paulo que tinham muito pouca informação sobre o histórico dele como treinador e quiseram dar uma estudada. Eu nem sabia que o Sierra havia virado técnico depois de se aposentar. Bom, queria te contar também que além do Miguel Ángel Ramírez, outro nome que agrada demais é do Rogério Senne, que segue empregado no Flamengo e tem mais um outro que interessa, que agrada, que tem a unanimidade entre todos os dirigentes. Andrés Villasboas, técnico português que quase fechou com o São Paulo muitos anos atrás. O próprio Villasboas deu entrevista muito tempo depois dizendo que teve conversas sérias com o São Paulo e que na última hora acabou não fechando. Villasboas tem bons trabalhos no futebol europeu e poderia ser uma ótima alternativa se é que ele cabe nos cofres tricolores. Certamente seria o mais caro de todos esses que eu citei e o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. O que eu percebi é que nesse momento o São Paulo se debruça em cima de treinadores estrangeiros. Ele quer entender as opções, quanto custa, quais seriam as alternativas entre as opções gringas. Por isso Miguel Ángel Ramírez, por isso que se falou em Andrés Villasboas, por isso que se está estudando em relação ao Sierra e tem um outro nome que o São Paulo também já abriu conversas e eu não consegui descobrir o nome dessa pessoa, desse treinador. A minha fonte dentro do São Paulo admitiu que tem esse quarto elemento, esse quarto estrangeiro, esse talvez até um pouco mais avançado em relação aos demais, talvez no mesmo nível do Ramírez, porque já houve um contato, uma primeira conversa. Mas ainda não consegui descobrir o nome desse treinador assim que souber, trago para vocês. Para completar sobre o São Paulo, vale a lembrança de que o tricolor é o segundo colocado no Brasileirão, 58 pontos, ganha os quatro a menos do que o Internacional, pode ser ultrapassado pelo Flamengo no meio da semana, se o Flamengo vencer o Grêmio, os dois ficam com 58 pontos, mas o Flamengo vai ter mais vitórias. O Atlético também pode encostar, pode ficar em 57 pontos, apenas um ponto atrás do tricolor, que volta a campo apenas no domingo, quando visita o Atlético Goianiense, em Goiânia, a partir das 16 horas. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola, espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem o like por aqui, quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscrevas, aproveita e ativa o sininho para receber notificações, você que quer saber as notícias do seu clube, estou sempre buscando as principais informações, furos de reportagem, bastidores, e conto muito com a participação de vocês, dando curtidas e se inscrevendo no canal, beleza? Se você quiser virar membro do canal do Nicola, é só procurar um botão azul escrito Seja Membro que tem aqui embaixo, clicar lá e escolher um dos cinco planos. A gente se vê de tarde com mais notícias, até lá, tchau, tchau!